é bom pessoal bem-vindos a mais um vídeo bom nesse vídeo aqui a gente vai criar mais uma visualização né seguindo aqui nosso o sistema aqui do tabuó sempre vem a fonte de dados fazer a planilha 1 né a gente pode renomear essa planilha eu vou renomear o cabeçalho aqui por para vendas né por cidade beleza clicar aqui ok é aqui eu também posso dar do clique e renomear para vendas por cidade a gente pode criar nossa nova visualização e aí a gente tem uma nova planilha aqui para a gente poder trabalhar bom pessoal aí para nossa criação de mapa a gente vai estabelecer aqui e consertar a nossa hierarquia né em alguns vídeos ou em alguns blocos de dados aí que vocês possam ver visualizações de dados com tabuó você pode ver uma hierarquia né com estado e cidade né porém depois de estado antes de estado na verdade vem país né e a gente tem a ser aqui ó mas aquela tá em valor o carácter né e a gente não tem que nenhuma função geográfica estabeleça essa variável se esse campo aqui não na verdade ela é uma varia a gente vai colocar uma função geográfica país né e aí na hierarquia fica o que cidade depois de cidades de cidade no estado e antes de estado vem país né então a gente vai arrastar e trazer aqui para nossa a hierarquia disse de cidades né de regiões então é bom ter esse cuidado de você estabelecer certinho é a região né hierarquia do maior para o menor né ou seja do menos detalhado para o mais detalhado tá bom bom então pessoal é pra gente criar nosso gráfico de mapa né aqui né nós queremos essa visualização aqui a gente vai ter que fazer o seguinte bom primeiro passo a gente fez que foi criar né e organizar direitinho a hierarquia país estado cidade então duplo clique aqui em país é bom você vê que o mapa né ele funciona como o modelo latitude e longitude né que a gente pode selecionar né vários campos aqui na nossa região que a gente tem fazer uma opção panorâmica né que é arrastar aqui né pelo mapa a gente tem que ampliar e reduzir área né para não quero ampliar essa área aqui ó ampliar ainda mais né ampliar ainda mais então nós temos essa opção né aqui também no maisinho opção bom você pode ver que a gente pode expandir aqui né o nível de detalhamento por estado né e ele vai colocar mais bolinhas né agora o país méxico estados zacatecas durango né então você vê que da nossa base de dados não tem apenas pais estados do brasil né mas estados de vários países aqui a gente ainda pode expandir ainda mais esse detalhamento para a cidade né com essa hierarquia aqui pelo mapa bom a gente vai diminuir um pouquinho né a gente vai ficar apenas com estado porém a gente vai fazer o mesmo aqui para cidades né só a gente vai detalhar os estados pelo país brasil apenas né então a gente vai aplicar o filtro aqui país né estados vai ser meu filtro né e eu quero a pena calma aí opa o filtro vai ser o brasil né vou marcar nenhum aqui né para tirar de selecionar todos eu quero apenas o brasil bom então recapitulando a gente redefiniu a hierarquia detalhamos né aqui ó detalhes né detalhe arraste admissão ou medidas aqui detalhou por estado e filtramos pelo país brasil né então agora a gente tem apenas isso aqui ó tá bom então essa é a segunda parte bom pessoal no próximo passo aqui é vocês percebem que esse mapa é o mapa de símbolos né e ao lado tem um mapa mapa mais de cores né onde ele vai representar que os estados por cores é o justamente o que a gente quer a gente quer uma visualização é panorâmica assim e diferenciada dos estados né só que você percebe que ele pintou tudo de azul então a gente tem que dar uma cores aos estados né então a gente vem aqui na parte de dados pega estado e leva para cores né camada a gente botou a camada de cores aqui nos estados e vê que ó é ele dá né diversas coisas aqui ao aos dados né aos estados porém que acontece aqui a gente viu que o que era é cor né era o lucro então aqui a gente tá botando cores nos estados percebe que beleza a gente consegue ver com clareza né distinguir os estados aqui é mas não é isso que eu quero eu quero o lucro por cada estado né então a gente tem no lucro eu quero cor do estado né agora percebe sim que ó ele já mudou né agora que é o brasil o lucro de 16 16.720 então você pode ver que ó é agora ele mudou de cor na mesma aquela mesma faixa você pode claro também editar aqui as cores da forma que você preferia e achar plausível tá bom esse foi nosso terceiro passo bom pessoal agora aqui eu quero mostrar pra vocês né a gente pode colocar também é se percebe que a hoje nós a gente não sabe por exemplo né se você não for brasileiro não sabe o que é o amazonas por exemplo ou você não sabe os estados de cor né quero que o nome de cada estado apareça em cima do seu respectivo ambiente aqui né campo então eu posso vir aqui em estado e colocar rótulos pronto agora que eu sei que sem passar o mouse né eu sei que aqui é santa catarina aqui é minas gerais aqui é tocantins na amapá né roraima parece aqueles mapas do coragem estava na escola né geografia básica ali que a gente viu então esse é a clássica representação daquele mapa né então eu também posso botar aqui é o lucro né rótulo também pronto aqui agora é sem passar o mouse né por cima eu sei também do rótulo e tal bom pessoal é bom pessoal por fim é a gente vai formatar também se esses números né na parte do lucro aqui que para ficar mais visível para ficar melhor para entender melhor claro também né bom aqui na parte de no detalhamento do rótulo né da soma do lucro a gente pode vir aqui e formatar é isso para qualquer valor numérico né você consegue fazer isso qualquer variável sim pode vir aqui em números né a gente pode vir aqui moeda padrão brasileira então a fonte que a gente tem pode mudar vamos botar aqui né vamos botar aqui a gente estava padronizando naquele dia né então pode botar aqui calibri e fonte 10 acho que assim fica bom negrito e aí ele vai aplicar essas mudanças bom agora é bem melhor de explicar né de visualizar por exemplo aqui rio de janeiro teve um lucro de 26.483 reais né espírito santo mesma coisa são paulo foi não aparece aqui né visto que acredito que ficou muito muito grande é a as informações do então ele resolveu ocultar amazonas por exemplo mato grosso um prejuízo na verdade né então foi de forma bem fácil a gente consegue que manipular é o padrão né desta formatação por assim dizer e aí a gente pode renomear aqui o nosso mapa para lucro né por estado podemos colocar assim e agora que a gente tem que alterar calibri a nossa nossa visualização aí percebe que é a gente pode personalizar né tanto por cores como atribuir rótulos e também é que definiu detalhamento da hierarquia como a gente viu filtrando isso claro para o país brasil né e se fosse outros países né então se a gente tirasse esse filtro aqui por exemplo percebe que a formatação ela ia se estender aí né demorando até carregar e se estender para além dos outros países né estados também tá vendo sempre usando sempre com essa mesma paleta de cores aqui né do menor mais alaranjado para o maior mais azul né são paulo que resolveu aparecer agora ó tá vendo foi é o estado com maior lucro né aqui ó são paulo maior lucro tá vendo ele não mentiu então é isso vamos voltar aqui né o nosso filtro zinho país a gente quer o brasil aplica pronto bom pessoal esse é o nosso mapa né bem bem de boas aí tá vendo e aí e aí Obrigado.